PNTL assegura cidadão indonês efeto na Enrua e o município Balcal, na Behalo Atividade Negócio e Mercado. Equipa Conjunta Husi PNTL e FFDTL no Autoridade Município Balcal, assegura cidadão estrangeiro na Enrua Husi Rote NTT Indonésia, para ir a muda negociante Sira e o Mercado Terminal. Tamba utiliza visto turista Rodehalo Fali Negocium. Comandante Peniteal Município Boko, Superintendente Sefi António de Sarateten, cidadão refere a muda com a evidência entrega ou nova parte de imigração ou de processos de deportação para a Indonésia. turista Rodehalo Fali Negocium António Dessa, que suba cidadão roto, coopera com segurança e controla e mais estrangeiro cidadão ilegal. António Dessa, que se a gente desconfie, é que a gente desconfie. Se a gente desconfie, é uma pessoa que não se feria contra o trabalho, isso é um perigo. Então, essa pessoa pode apelar a comunidade, eles podem desconfiar quando a gente desconfiar. Isso é uma pessoa que não se feria contra o trabalho, a gente vai apelar o aviso, o reto. A CIDADE NO BRASIL